O dia 13 é volta a folha, libera a cachaça se não vamos marchar. O dia 13 é volta a folha, libera a cachaça se não vamos marchar. Agitação, conturbação, inquietação, movimento. Agitação, conturbação, inquietação, movimento. O dia 13 é volta a folha, libera a cachaça se não vamos marchar. Libera a cachaça se não vamos marchar. O dia 13 é volta a folha, libera a cachaça se não vamos marchar. Agitação, conturbação, inquietação, movimento. Agitação, conturbação, inquietação, movimento. Agitação, conturbação, inquietação, movimento. Agitação, conturbação. Agitação, conturbação. Agitação, conturbação.